Música Estou aqui recebendo uma presença ilustre aqui no meu programa, digamos de passagem, né? O Natal Furush, que é diretor-geral da Record Centro-Oeste Brasília. Boa tarde, seu Natal. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Tudo bom, o senhor está bem? Eu estou maravilhosamente. Eu queria primeiro parabenizar vocês pela essa iniciativa. Eu acho que hoje a TV brasileira precisa inovar. E internet é tudo. É inovação, é criação, é a forma mais democrática de você chegar ao mundo inteiro, mais rápido de chegar ao mundo inteiro. Parabéns, vocês estão no caminho certo. Obrigada, seu Natal. Vamos lá. Eu até poderia fazer uma apresentação do senhor para as pessoas que não o conhecem, mas são muitos itens e eu ficaria aqui cerca de uns dois minutos lendo. E dois minutos na televisão é muito tempo para a gente poder apresentar. Não é o senhor que trabalha em televisão, né? Seu Natal, o senhor é brasiliense, taguatinguense? Nasci de criada em Taguatinga e hoje tem uma coisa interessante. Quando eu voltei, eu fiquei 14 anos fora. Quando eu voltei para Brasília... Ficou no Rio? Eu fiquei no Japão, fiquei em São Paulo e fiquei no Rio. No Portugal também? Não, Portugal não. Portugal foi passagem de cima da trabalho. Você trabalhou aqui, né? E eu falei, eu vou voltar para Taguatinga, para a minha terra. E encontrei uma casa na rua em que eu nasci. Então hoje eu moro na rua em que eu nasci. Você mora lá em Taguatinga? Na Kenia 3. Menino! Eu sou ceilandense, eu moro lá na Ceilândia. Inclusive, quando vocês estavam fazendo aquela festa lá do Balanço, é bem perto da minha casa. Ah, olha aí. É bem pertinho. Essa geração nova de brasiliense estão aflorando. A gente está vendo aí pessoas que estão despontando para a vida profissional, despontando para a vida de Brasília, assumindo o comando de Brasília. Porque até então fomos comandados sempre por pessoas que não eram de Brasília. Não eram brasiliense, né? Mas agora nós estamos aí. Brasília está sendo comandada por brasiliense. Isso é bom, isso é legal. Pois é. Senhor Natal, como é essa experiência de vida tão grande por trabalhar em tantos segmentos tão diferentes? O senhor articula muito bem nesse jogo das palavras. O senhor escreve. Inclusive, a maneira como eu, particularmente, cheguei ao senhor, foi atrás de um livro que eventualmente o senhor escreveu sobre como ser bem-sucedido na vida profissional. É isso? É isso. E tem o empresarial. Tem outros livros que o senhor tem um segmento religioso que o senhor também escreve. O senhor é jornalista, radialista, palestrante, palestra em gestão de pessoas, hoje uma atividade tão bem valorizada, que é gerir pessoas, comanda a Record Centro-Oeste. Como é? E o senhor ainda vive, né? No meio do futuro o senhor ainda encontra tempo para poder viver, né? Aliás, eu queria só acrescentar mais duas coisas que ficaram faltando aí do meu dia a dia, porque se eu não fizer, eu não me sinto completo. Uma é ser professor. Eu sou professor numa universidade aqui no Distrito Federal, na cadeira de marketing. Então, terça e quinta, eu sou professor pela manhã. E sou voluntário na vara da infância e adolescência, lá com o doutor Renato, com a Lúcia Passarinho. Nós temos a Rede Solidária. A Rede Solidária atende 52 ONGs. Então, a gente dá aula de cursos de empreendedorismo social, nós formamos profissionais para o mercado de trabalho, formamos empreendedores, porque a maioria das ONGs, elas vivem de doações, elas pedem doações. E nós estamos tirando da cabeça dessas ONGs, que não dá mais para pedir, não tem empresa suficiente para doar. Mas se elas descobrirem quais são as suas vocações naturais, elas podem produzir. E com esses produtos nós temos moeda de troca, então nós podemos comercializar esses produtos. Então, nós estamos preparando um material muito especial para tirar da vida dessas pessoas a questão doações. Elas vão aprender a autossuficiência. E não doar, né? Não. E o incentivo a não esmola, né? A não esmola. Acho que ninguém tem que pedir. Todos são capazes. Imagine agora nós. Nós temos um presidente da maior nação do mundo. É uma pergunta que eu quero falar com o senhor. O que o senhor acha agora? Sei que o senhor tem embasamento político, inclusive até já foi suplente na política. O suplente de senador. O suplente de senador do bispo Marcelo Crivella, né? Crivella, isso, no Rio de Janeiro. Isso, eu sou uma pessoa bem informada, senhor Natal. E aí? Estou vendo, mas jornalista tem que ser, né? Eu não sou jornalista de formação, sou jornalista por paixão, assim que eu defino. Eu acho que o jornalista é aquele que sabe escrever, aquele que sabe buscar matéria, aquele que sabe ir em busca... E trabalha com coração. Que trabalha com coração, que busca realmente levar informações, levar a educação. E diversificar as informações. Claro, boas fontes, né? E atender. É, até porque o programa hoje aqui, igual o senhor estava assistindo aqui, a gente teve uma entrevista com o professor, daqui a pouco a gente tem música, eu vivo aqui no programa, a gente fala sobre cinema, sobre moda, sobre saúde, enfim, sobre várias coisas. Que bom, parabéns. Pois é. E aí eu queria saber do senhor, qual a opinião do senhor sobre essa nova conquista, digamos do primeiro negro a assumir uma potência, como os Estados Unidos. Qual a sua opinião? O que você acha que daí vão sair boas coisas? Claro, com toda certeza. Eu acho que a vontade que ele tem, a própria trajetória dele, a eleição dele foi uma eleição de nichos, foi uma eleição onde ele saiu de porta em porta buscando os seus votos. Eu acho que o grande exemplo de Obama hoje é o exemplo de um negro que conseguiu chegar lá. Isso quer dizer que o branco que se sente desprestigiado, o negro que se sente excluído, ou seja, qualquer pessoa que se sente excluída, ela agora tem um exemplo de que pode chegar lá. E acho que o que falta para as pessoas são ícones. Nós já tivemos outros negros grandes na história, nós tivemos Harriet Tubman. Martin Luther King. Martin Luther King, o próprio... 45 anos depois daquele discurso, né, I had the dream, tá aí Obama, né? Tá aí, não é? E ele foi, o Martin Luther King disse uma coisa maravilhosa, ele disse a única forma de acabar com a pobreza que atinge brancos e negros, é garantir a essas pessoas a renda mínima. É verdade. E temos aí hoje, os governos todos têm a obrigação de cuidar das populações, das nações, isso tudo nasceu lá atrás, nasceu de um negro. O senhor, com todas as provisões políticas que eu sei que o senhor tem, o senhor não teria vontade de capitanear de primeira pessoa uma eleição? O senhor tem vontade de se candidatar na política, senhor Natal? Não, a vontade nenhuma de me candidatar. Eu acho que a vocação de um político tem que ser a vocação de um povo. As pessoas têm que querer aquele homem como mestre, como líder. E hoje nós sofremos muito com a questão política do nosso país porque as pessoas entram lá porque elas desejam ser e não porque tem um ideal para aquelas pessoas que estão à sua volta, para as comunidades, para as populações. Elas querem ter, não ser, né? Querem ter o poder. O poder é uma coisa que faz as pessoas mudarem totalmente a sua personalidade. e saber lidar com o poder é para poucos. A inteligência emocional e a inteligência espiritual, que são duas inteligências hoje novas que foram descobertas e que estão sendo muito bem trabalhadas, elas já começam a demonstrar isso, que as pessoas no futuro, que não tiverem a condição de ter uma inteligência emocional bem desenvolvida, uma condição espiritual bem desenvolvida, não religiosa, mas espiritual significa o bem, significa saber lidar com as pessoas. O amor maior. Significa saber lidar com essas questões, principalmente do poder, elas estarão fora. Então, eu acho que a questão política só depende muito de aspirações de uma nação, de um povo. Eu sou brasileiro, sou nascido e criado em Itaguatinga, gosto de me relacionar muito bem com as pessoas, mas hoje, como diretor de uma TV, que é a TV, a segunda maior rede de televisão do país, e que está caminhando para ser a primeira, em alguns momentos nós estamos em primeiro lugar aqui no Distrito Federal. E está muito bonita, diga-se de passagem, sua emissora. Muito obrigado. E no ano passado, nós fomos a única emissora que cresceu em Brasília. Nós crescemos 19% nos níveis de audiência e todas as outras caíram. É, eu vi. Eu estou sabendo, estou bem informada. Quer dizer, então, eu acho que a aspiração política depende muito do desejo da população. Se as pessoas um dia acharem ou desejarem isso, é provável que eu possa me candidatar assim. Eu até acho, assim, com um grande grau de certeza e confiabilidade que o senhor seria um bom político. Ah, muito obrigado. Porque eu acho que, é, o senhor, assim, pela, pela, acho que é a origem. A gente entende os outros quando a gente tem uma origem. É. Vim de Itaguatinga e tudo, foi para o Rio, trabalhou com tantos lugares, tantas miscigenações de pessoas, tantas coisas, né, que o senhor já fez nessa trajetória. E ser político, acho que é bem isso. O político tem que entender a necessidade do povo, que aqui é pegar um ônibus e não ter jeito para voltar. Claro. E eu vivi tudo isso, né, desde ser um mecânico de bicicleta. Eu com 13 anos já tinha a minha primeira empresa. Com 13 anos eu já sabia o que eu queria, já me sustentava, eu paguei meus estudos, eu paguei a minha faculdade. Hoje eu pago a faculdade de alguns sobrinhos, alguns cunhados. Eu tenho o maior prazer em educar, em gastar parte da minha vida. Investir, né, e acreditar em uma pessoa, né. Exatamente. E eu acho que quando a gente se dedica a um bem, a fazer o bem, você colhe isso lá na frente. E eu me sinto muito feliz por isso. E hoje as minhas raízes são tão profundas em Itaguatinga, que eu todo sábado ou domingo eu estou na Ceilândia também, fazendo compra na feira da Ceilândia. Isso, até que eu só gosto de comprar lá. Gosto de comprar doce de leite, queijo, muitas coisas, né. Tão afetivo, né, é uma delícia aquela feira, adoro. Então, tanto sábado eu vou pra lá com a minha esposa, põe meu short e vou pra lá, vou comprar frutas, vou comprar queijos e doces. Eu acho que a gente nunca pode deixar de estar junto à comunidade.